E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a VIX, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já que o MHzinho lançou som, com participação do VM, o VM lançou somzinho, com participação do MH, eu vou juntar um 2 em 1 e trazer um 2 em 1, fechado? Então o primeiro vai ser Vibe Animes, tá bom? Tropa Geek, Fit VMZ, Produção Mimiká do MHzinho. E o segundo vai ser VMZ, Nerd Descolado, Fit MH Rap, tá? Cara, já deixa o like lembrando pra vocês que eu faço live na Twitch, então se você gosta de copiar alguma coisa, sempre que tá assistindo alguma coisinha lá, o link vai tá aqui na descrição, beleza? Então se você mais enrola, play. Ah, vai, vai, amiga, vai, vai, amassa de novo. Olha, a bandeira é muito boa. Que me colocou no topo, não sou um Hashira normal, eu sou um Hashira do foco. Na playlist Vibe Animes, gosto muito disso. Aham, a tropa Geek e meus beats só no Prime Video. Aham, a dropa Geek e meus beats só no Prime Video. Qual anime será que eu vou ver? Tem vários pra você escolher, só me fala qual você vai querer. Na playlist Vibe Animes, gosto muito disso. Aham, é a tropa geek, meus beats E no Prime vende, aham Crunchyroll na minha TV Qual anime será que eu vou ver? Tem vários pra eu e você escolher Então me fala qual que vai querer Mas tipo o cacaroto, moleque, falta o ventista Sou menorzinho, sou mag, que queria ser um ultima Navegando sete mares com o meu bando, minha família Sou somente, eu não tô com isso Respira, o pecado capital que devolve toda a sua ira Eu vou ser o meu no final, eu vou ser o melhor da lida Me amendo os outros, eu não amo mais que outro gol Eu fui da linha, sou feiticeiro, eu não dormi Espanso de domínio A passagem ela vem e ela sempre me chama Eu, 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 eu tô completo, nem Mas só bem que nós te ganha apanhar Fui o poder hunter mesmo, muito antes da minha fama Se tu quer me espionar, fala que isso é pensar em ganhar Fazer jogo, eu dou as cartas, aqui eu que sou o rei da trrrrr Tentagem, eu vou com tudo, com raça me passa, que é ponto pra cara só Eu sou o aquilista mesmo, ok, baby, eu assumo A nova guerra, a noite não vai foco no futuro E mesmo humilhado, eu vou conquistar tudo Eu sou o lado, eu vou dominar um Não sou só um sonhador imaturo Você não define meu futuro Se é quem tu ou para não é Me liberta de sua glória Eu só luto pela glória Carta na mão, cabeça e soja Faz o ódio me tomar Eles não temer o meu lado, Madin O rolo mais bruto que tu vai achar É o de Tchuriki que habita em mim Não, então, com o Itadori Quem trabalha em house e eu me sinto É o de Tchuriki que eu escrevo essa rima no Death Note É verdadeira, mano, eu sempre desenrolo no FaceTime Eu não sei nem comprar em mim, vídeo Bancho, bancho, bro Quantos anos e meu paratório Porque ele mora muito jeito e disse, vai ficar de fora Mano, você é fogo, volta Tá imunido, é minha expansão de domínio O inimigo tá invisível e eu só tô, eu não perco o sol Não me sinto bom, voltando bem, mais forte pra atacar Tá, 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 é Até a caixa hot tag, com alguém que ouve, tá que custo usando Vai ter que se esforçar pra confiar Na playlist, vai, meninos, gastam muito de sang Eu tô ligando, é, é, banning Só num prime vídeo Me sentiu, entra, vou, ball Vai do cacarota, barra, dog Me sentindo um estrelopop Só pra esquivar, tu manda, snog Não desacredite do seu som É muito bom isso aqui, cara Eles pegaram uma parceria E aí, tropa? Amassaram, cara Mas como assim, vocês ainda não tão sabendo da novidade? Agora o prime vídeo é a solução pra você maratonar Crunchyroll Acesse o prime vídeo Digita Crunchyroll na aba de pesquisa E tchan, vários animes pra você assistir no conforto da sua casa Sem precisar ficar trocando de plataformas Você pode assinar um stream dentro do outro Super fácil e tudo em um só lugar E agora com a licença de vocês Eu vou ver aquele Dragon Ballzão insano Tá esperando o que, galera? Cara, eles pegaram... Véi Que genial Eles pegaram literalmente... Até esqueci a palavra É... A parceria, mano E que, mano, a música ficou tão boa Que valeu a pena ver até o final Literalmente Do comecinho até o final Valeu muito a pena Porque ficou muito gostosinho Várias referências Mano, pegaram vários animes Com várias referenciazinhas A parte do VM, cara A vozinha dele é tão gostosinha De escutar também Sabe? E ficou perfeito Mas nós vamos ver agora Cadê? VMzinho Bora ver esse daqui Porque também tem a parceria, né? Então, play Agora é a vez do MH fazer o feat Olha que lindo Que da hora Fucu Eu me tornei um nerd descolado Eu tô acessando o Prime P Vai lá do meu lado Eu embarquei mais um voo Põe o Rap Geek no top Manda ele fazer de novo E agora eles tão avisado Eu me tornei um nerd descolado Acessando o Prime P Foi lá do meu lado Eu embarquei mais um voo Põe o Rap Geek no top Manda ele fazer de novo E agora eles tão avisado Que o VMzinho virou um nerd descolado Se prepara pra invasão E o meu time tá forte Põe a minha tropa de exploração Eu tô bolando a minha redenção Eu me sinto sucuna Eu sou um nerd descolado Com um porte de vilão Eu era o mais fraco Caçador de nível baixou E agora eles me chamam de um Mais bravo que o golpe na saca Capitão chegando lá em Chibu Meu trip domina de norte a sul Eu era um peito com bode Agora eu ando com um chapéu de palha Junto com o MHD A magia dessa escola vai ser minha mão levada Que eu não perguntei por nada Nerd descolado eu vejo anime pangar Eu assinei o Prime P, vídeo fiquei forte do nada É a evolução dos nerd invadindo a sua casa Nunca permita que ele surga em seu chakra Múltiplo cunho das sombras eu dormi na parada Eu toque o MHD no toque e passou o recado Que eu me tornei um nerd descolado Acessando o Prime P, foi lá do meu lado Eu entorquei mais um bom Foi nem zera pro seu rol Manda ele fazer de novo E agora ele está bizarro Que o Remizinho virou um nerd descolado É que show um yoga, sei a Shiryu Tipo um cavaleiro por Atena eu evoluo Meu cabelo era loiro, agora ele tá blue Feiticeiro demais, o MHD do Juju Deus que não é moral de outro culto Dentro das muralhas eu to solando o titan-tu Uma braba de Konoha, pode chamar de Nauru Se eu dormir você já sabe o que acontece Esquece, quando eu acordar vou ter isolado tudo Eu vou vendo tipo um flash, flash Velocidade no dash, dash Jab e punch, sai da mamba que mexe Minha katana, respira faz splat Baby eu sou cósmico mesmo Sexta de três agora eu tô fazendo Olha esse Deus, ele tá se mordendo Agora eu tô pela humanidade mesmo Meu cabelo é loiro e ele tá blue Pode chamar de Goku Puxa uma bancai, vou deixar ela full Olha isso Olha isso Eu vou ser rei inspirado Rei da quadra, rei da maldição Eu vou ser rei mago Rei dos jogos, rei da divisão Eu me tornei um nerd descolado Vou acessando o pra ele vir Eu ando ao meu lado E vai ter mais um voo Quando a gente era cultural Manda ele fazer de novo E agora ele está bizarro Que o Ramsey virou um nerd descolado Eu me tornei um nerd descolado Tô acessando o pra ele vir Do meu lado Eu embarquei mais um voo Quando a gente era cultural Manda ele fazer de novo E agora ele está bizarro Que o Ramsey virou um nerd descolado Mano Aí vai, 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 vai E pra mostrar pra vocês que é bem simples Eu mesmo vou estar acessando aqui Vida MH ou meu DBM E olha só o que acontece agora Quando eu pesquiso Crunchyroll no Prime Video Olha o tanto de anime que a gente tem disponível aqui Mas é claro que eu vou no Jujutsu, né? Que é o meu favorito E depois de pesquisar e escolher o seu anime favorito É só maratona, meu parceiro Cara, parabéns Ficou muito bom Mano, ficou muito bom Cara, ficou tão gostosinho Eu gostei tanto da música do MHzinho Quanto aqui Acho que é essas referências, mano Teve tantas referências E a vibe Ó, as referências, a vibe O estilo que eles foram fazendo, sabe? O flowzinho deles Fica muito gostoso de escutar, cara Não tem como Não tem como falar assim Nossa, ficou ruim, ficou chato Não, ficou muito bom Parabéns, ficou muito, muito, muito bom Eu gostei demais Então, parabéns, MHzinho Parabéns também, VM Eles fecharam essa parceria aí com a Amazon, né? Enfim, por onde? Então, cara Parabéns Que foda que ficou Conseguiram fazer um somzão aqui Os dois sons, tá? Os dois sons de verdade Pra mim Ficaram muito bons Eu gostei demais E espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau